Bom pessoal, aqui é o Leo e vim trazer pra vocês o review do Verne M5, smartphone muito barato pelo que ele oferece. Na descrição você encontra o link pra poder comprar. Ah, eu tô afim de comprar um smartphone, não sei como comprar. Dá uma olhada nisso aqui, tá bem legal. Pelo preço dele, vale a pena. Quem me enviou foi a Gearbest e você pode comprar na Gearbest em várias vezes, sem juros, com seu cartão do Brasil. E também, se você não tem cartão, você pode comprar por boleto. Gera um boleto, paga amanhã, por exemplo, um dia depois, mais ou menos, o boleto entra lá no sistema Gearbest e eles começam o processo pra enviar o smartphone pra você. Frete, como é que funciona? Tem o frete grátis, tem o frete pago. Pode pegar o frete grátis, normalmente chega aí em torno de 30 a 45 dias aqui no Brasil. Às vezes esse prazo é o prazo pra chegar na sua casa. Tudo depende, depende de quanto tempo vai demorar pra vir até o Brasil, quanto tempo a alfândega vai liberar. Normalmente pra vir até o Brasil não demora tanto, mas demora bastante pra alfândega do Brasil liberar pra você. É normal, todo mundo passa por isso, tá? Mas é tranquilo, é garantido, comprou, vai chegar, tá? Se você é com o pé atrás, ah, não sei, vai que não chega, pega o seguro, tá? Pega o seguro do Gearbest, na hora da compra você paga lá uns dólares a mais e não se incomoda, tá? Vale a pena também. Mas normalmente o atraso é por causa da alfândega aqui do Brasil. Questão de taxa, quanto que eu vou pagar de taxa? Eu vou importar esse negócio, quanto que eu vou pagar? Em torno de 200 reais, é o que eu venho pagando. Esse aqui eu paguei 200 reais, às vezes alguns celulares pra mim não são taxados, mas isso é sorte, tá? Depende, enfim. Mas provavelmente você vai ser taxado em 200 reais, beleza? Paga a taxa no próprio site do Correios, pelo rastreio que você vai receber. Você coloca lá o rastreio no site do Correios, vai aparecer um linkzinho embaixo. Você clica, entra no site do Correios, cria uma conta, coloca o código de novo lá dentro e aí você gera o boleto e pagou o boleto, dentro de alguns dias o produto é liberado pra você, vai até a sua casa sem nenhum problema. Beleza? Eu falei tudo, eu acho. Ação de pagamento, entrega, taxa, é isso. Na descrição tem o link pra poder comprar. Vamos lá pro review. Verne M5, smartphone muito bacana. Ele é barato se você levar em consideração a configuração desse aparelho. Tem uma configuração muito interessante. Tá aqui o menino, tem um design também bem legal. Essa aqui é a caixa. Não vou mostrar o que vem dentro da caixa porque já saiu unboxing, primeiras impressões desse aparelho. Eu vou deixar o link do unboxing na descrição caso você queira ver. Então a caixinha aqui é bem simples, mas aqui embaixo você encontra as configurações desse aparelho. No caso então, ele tem um processador MediaTek 6750, que tem aí uma potência bem legal. Uma tela de 5.2 polegadas HD, tecnologia IPS. 4GB de RAM, 64GB de memória interna. E você pode expandir com um microSD de até 128GB. Câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 8. Bateria de 3300 mAh. O que mais? Ele funciona no 4G do Brasil, tranquilo. Leitor de impressão digital, aceita dois chips, nano SIM. Então é um celular muito completo e já vem com o Android 7.0. Bom, o bacana é que como eu falei, ele possui leitor de impressão digital. Vou fazer um teste com vocês aqui. Tem que colocar bem no meio. Se colocar meio de lado assim, às vezes ele não funciona. Porque não reconhece direito. Então, coloca bem no centro, certinho. E aí, ele desbloqueia sem nenhum problema. Não é o leitor mais rápido que eu já testei. Ele é um pouquinho lerdinho. Mas, ele é muito preciso. Colocou bem no centro, que é onde tem que colocar. Funciona sem nenhum problema. E pelo preço do aparelho, está ótimo. Enfim, começando pelo design. Esse aqui é o azul. Muito bonito. Mas, lá na GearBash, você encontra em outras cores. Essa cor aqui é legal, tanto para menina quanto para menina. Então, se você quer uma cor diferente, isso aqui é bem interessante. Depois, se você quiser vender o celular, você pode vender também para uma menina, para um menino. Não tem nenhum problema. É bem show de bola. Então, na parte frontal, tem aqui LED notificação. Você está vendo o piscar ali. Câmera frontal e sensores. Basicamente isso. Na parte de baixo, você não tem nenhum botão físico. Apenas navegação virtual. Ficou bem bonito. Casou com o design dele. Eu gostei do visual. E, além disso, ele já vem com a película. Infelizmente, eles não mandam capa. Mas, a película já vem. Na parte de cima, você tem entrada para fone de ouvido. Um microfonezinho. Na parte de baixo, micro USB. Saída de som. E microfone. Na lateral esquerda, botões para aumentar e diminuir o volume. E, na lateral direita, entrada para chip. Ou chips. Dois chips. Ou um micro SD. E um nano SIM. É uma entrada híbrida. Beleza. Ah, uma coisa bem importante. Acabando falando. Mas, esse dedo não está configurado. Esqueci. Só esse eu configurei. Ele não tem acabamento em metal. Por ser um modelo um pouquinho mais barato. Um acabamento em plástico. Mas, é tudo muito bem encaixado. E de ótima qualidade. O acabamento dele é muito bom. Já testei vários aparelhos dessa marca. A Vern. E todos eu gostei. Para falar bem a verdade. Tem algumas marcas da China que não são tão boas. E que, sei lá. Não vale tanto a pena você investir. Mas, a marca Vern. É uma marca que eu já testei outros aparelhos. Nenhum me deu dor de cabeça. Todos funcionaram muito bem. E esse aqui é a mesma coisa. Começando, então, pelo desempenho. Ele tem 4 GB de RAM. 64 GB de móvel interna. Uma GPU bem razoável. Ou seja, vai rodar aí coisas mais pesadas também. Sem nenhum problema. Não é uma GPU monstra. Para quem não sabe. GPU é como se fosse a placa de vídeo do celular. Só para entender. E o processador dele é um MediaTek intermediário. Mas, que é bom. Roda tudo com muita tranquilidade. Eu deixei aqui várias coisas abertas. Por exemplo, eu vou voltar aqui no Asphalt Extreme. Vamos ver o desempenho. Aparentemente, rodando sem nenhum problema. Sem lag. Lembrando que eu estava mexendo em outras coisas. Então, ele voltou aqui no game. Aparentemente, tranquilo. Sem nenhum problema. Vou até aumentar o volume aqui para a gente ver a qualidade do som. Legal, o som dele é interessante. Não é nada incrível, mas funciona bem. Uma qualidade legal. Aqui no GTA San Andreas. Vamos ver. Também deixei aberto. Rodando aí sem nenhum problema. Sem nenhum travamento. Então, assim. É um celular que você vai rodar tudo o que você quiser. Jogos pesados. Apps pesados. Qualquer jogo da Play Store. Qualquer app da Play Store. Você vai rodar sem nenhum problema. Lógico. Não se trata de um top de linha. Não se trata de um celular aí monstruoso. Em termos de desempenho. Mas, ele é bem honesto. Vai rodar tudo o que você quer. Sem nenhum problema. Pagando pouquíssimo por isso. Então, está aí GTA San Andreas. Vou sair aqui dos games. Indo aqui para um teste de desempenho. Eu vou vir aqui nesse menu. Limpar tudo. Vou abrir alguns apps com vocês. Play Store. Legal. Uma velocidade bacana. Chrome. Vou abrir aqui. Play Filmes. Legal. Vamos lá. Gmail. Google Maps. YouTube. Então, vocês viram que tudo abre em uma velocidade bem satisfatória. Como eu falei. Não é um top de linha monstro. Mas, pelo conjunto da obra. Processador. Memória RAM. GPU. Memória interna. Você tem aí um desempenho muito satisfatório. Para 95% das pessoas. Esse desempenho aqui é mais do que o suficiente. Eu até pensei em usar esse celular aí para uns bons dias como celular pessoal. Mas, fiquei meio assim. Porque ele não veio com capinha. Eu não peguei capinha. Então, falei. Vai que eu derrubo esse negócio. Ralo toda a parte de trás. Aí, fiquei meio assim. Mas, um celular que eu cogitei usar como celular principal. Então, assim. É um celular bem bacana. Muito bom mesmo. E, para quem gosta de um celular menor. Ele é perfeito. Tem uma tela de 5.2 polegadas. Show de bola. Vamos lá, então. Para a câmera desse celular. Porque eu sei que são duas coisas que a galera apresa muito. Desempenho e câmera. Eu vou deixar passando aí algumas fotos. Que eu fiz com esse celular. Para vocês terem uma noção da qualidade da imagem. E, pelo preço dele, as fotos são bacanas com certeza. Beleza. Dei para notar que, pelo preço do aparelho, as fotos são muito bacanas. Como eu já falei. São honestas. São fotos aí que você, sabendo tirar, com uma iluminação bacana, você consegue fotos legais, fotos com um resultado interessante. Então, está de bom tamanho. Vou fazer um teste aqui com a saída de som do smartphone para a gente ter uma noção da qualidade. Vou dar um play aqui no vídeo. Bom, a qualidade em si é interessante. Porque ela separa bem aí os sons, como por exemplo, agudo, agudos, graves. E você consegue identificar o que é cada coisa. Tem algumas saídas de som de alguns smartphones que são bem precárias. Porque embolam tudo e você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Então, aqui é bem ok. O único problema dessa saída de som, na minha opinião, é a altura. O volume não fica tão alto. Poderia ser um pouquinho mais alto. Mas, assim, não é nada preocupante. É tranquilo. Como vocês estão vendo aqui, ele vem com o Android 7.0. Um Android bem atual. Não é o mais atual, mas é atual ainda. Android 7. E pouquíssimo modificado. Lembra bastante o Android puro. Não é puro. Não chega a ser puro, mas chega perto. E aqui em configurações, por exemplo, você vai ver que os menus são bem parecidos com o Android puro. E assim vai. Então, para quem não gosta de muita modificação, gosta de um sistema mais limpo, mais Google mesmo, vai gostar bastante disso aqui. Está bem legal. Eu gostei do que eles fizeram com esse Android. Tem algumas adições, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem. Barra de status. Então, você consegue mexer na barra de status. Você consegue mexer nos botões. Aqui de baixo. Você tem aqui, trocar botões. Então, tem algumas funções a mais no sistema. Mas, de resto, é tudo igual. Como se fosse um Android puro. Isso é bem interessante. Indo para a questão da bateria. Já faz aí vários minutos que eu estou gravando esse vídeo. Vocês viram que desceu apenas 2%. Estava com 10%. Desceu 2%. Então, isso é muito interessante. Porque é uma bateria grande para o tamanho do celular. É uma bateria de 3.300 mAh. Lembrando que eu estava jogando. Estava abrindo várias coisas. Testando o som. Estressando mesmo o celular. Tudo isso gasta bastante bateria. Vocês viram que foram apenas 2% durante a gravação. E isso é muito legal. Durante mais ou menos 10 minutos. Se você levar em consideração. Porque eu abri muitas coisas pesadas. Então, eu achei interessante. Como eu falei. É uma bateria grande pelo tamanho do celular. Um celular com apenas 5.2 polegadas. Uma tela apenas HD. Não tem tanta potência. Sim, tem uma potência que é o suficiente para rodar tudo. Mas não é um celular. Nossa, que monstro. Que potente. Então, tudo isso contribui com a bateria. Você tem uma bateria muito boa. Que com certeza dura mais do que um dia. Ou seja, você vai carregar de noite. Vai usar o dia inteiro. Vai chegar de noite. Vai ter ainda uns 30%, 40%. Vai dar até para usar de manhã um pouquinho. Lógico, vai ter que carregar já no outro dia. Mas dá para usar mais do que um dia. Então, isso é muito legal. E é um celular que é bem equilibrado. Você tem aí um desempenho bacana. Você tem uma câmera legal. Bateria que dura bem. Saída de som razoável. A saída de som talvez seja um dos pontos fracos. Não é tão boa. Mas é ok. Dá para quebrar um galho quando precisar assistir um vídeo ali no YouTube. Um vídeo do WhatsApp. Blá, blá, blá. É bem tranquilo. Indo para as considerações finais. Muita gente tem dúvida quando vai comprar um celular. Ah, esse celular vale a pena mesmo. Esse celular é confiável. Ah, não vai quebrar. Enfim, como eu falei no começo. Essa marca aqui é confiável. É a tal da Verne. É um celular que, se você cuidar bonitinho. Não derrubar no asfalto e coisas assim. Vai durar um bom tempo. Com certeza. Compre uma capinha lá no Gearbest. E é um celular que com certeza vai durar aí alguns anos. Lógico, celular não dura tanto tempo. Porque é mais ficar lento. Android, então, 2, 3 anos já tem que trocar. Mas é ao tempo que a maioria dos celulares duram. E provavelmente isso aqui vai durar também. Tranquilo. É um celular que você vai conseguir rodar tudo o que você quer. Sem nenhum problema. Desde usuários mais básicos. Que usam só o WhatsApp e o Facebook. Até usuários mais avançados. Que usam games mais pesados. Apps mais pesados. Gente que usa, por exemplo, app de edição de vídeo no celular. App de edição de imagem. E assim vai. Então, esse celular vai aguentar rodar todas essas coisas. Sem nenhum problema. Pagando pouquíssimo. Considerações finais. Celular show de bola. Para quem quer uma potência bacana. Sem gastar muito. Na descrição você encontra o link para poder comprar. É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.